Salve, salve rapaziada, tudo bom? Aqui é o Ares e nós estamos no nosso processo final de criação do Império Romano, rapaz. E olhe o nível que a gente já está aqui. Após destruir os espartanos, estamos avançando contra todos os nossos inimigos na Galia. A sua comandante. Vitória para todos! A sua batalha. Fala isso, Galizão! Vamos avançar um patamar indestrutível. Eles não vão conseguir tomar essa região não. E como o nosso inscrito Napoleão percebeu, estamos tanto em guerra que zeramos os homens na Itália. Não tem mais homem na Itália para ir à guerra. Realmente zeramos aqui. Nossas tropas estão aqui, olha. Vamos após a batalha. Vitória para Roma! A sua comandante. Prontos para seus atos, homens! E deixe eu ver aqui. A minha guerra está em Rhodes. Vamos lá. Vamos lá. Minha primeira. Hora de deslocar as tropas pra cá. E pelo visto, meu irmão, o negócio vai ficar bem, hein? É, vamos ver agora, né? Esses caras querendo facilidade, já vai conseguir não, hein? Vai ser meio difícil ter facilidade aqui. Sendo mais com o jeito sombrio que eu tô carregando essas coisas, né? Ah, meu filho, deu ruim pra você. Matar todos. Pronto. Pronto. Mais uma vitória romana. Perdi uma cavalareia pretoriana aqui, que Deus do céu. Pode fazer falta, hein? Esse exército vai descer a Roma. Pronto. 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 Ele precisa de bons lutadores! Vamos a Atenas para resolver isso! Estão preparados para a batalha? Estão preparados para as ordens? Deixe-os cair antes de rolar! Peguei a Bordigala! Ninguém vai escapar! Aqui é Nemossus! Atenas para a batalha! Atenas para a batalha! Você e a honra! Atenas para a batalha! 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 Negatossus! Luc Atenas para a batalha! O que é isso? Sim! Nós descobrimos os inimigos escondidos. Nós descobrimos os inimigos escondidos. Nós descobrimos os inimigos escondidos. Nossos meninos flutuam do campo da batalha. Isto é um desplazador. Eu não vi nem o pessoal lutar aqui. Nós descobrimos os inimigos escondidos. 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 Nós descobrimos escondidos. Vitorian Cavalry Melee Horseman Glory to Rome Will somebody kill that muley fool One of our units has used all its ammunition Melee infantry ready Order Loose Fire on the enemy Order Comprar os atores! Comprar os atores! Comprar os atores! General! Através! Ótimo! Através! Com seu ator! Com a infantry através! Através! Comprar os atores... Come vamos! Sal utilisил this! Shaftes através! Comprar os atores... Comprar os atores! Comprar os atores... Comprar os atores! Comprar os atores! Não! 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 Deixa eu ver se eu consegui abatê-los. Não! Vamos lá! Já foi. Quase! Pronto! Pronto! Nós esperamos a sua mão! Avance a sua mão! Ação! 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 O inimigo está morto! Ação! 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 Tem mamis! Volta, volta e volta. 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 Que maravilha, hein? Vou matar o outro general deles agora. Agora já era. Nossos homens fugirão do campo da batalha. Isso é um desigualdade. Eagle Corwart! General! Sistema! Minus! Avança! Avança! Eagle Corwart! Que glória! A batalha está se tornando em nosso favor. Avança! Avança! Eagle Corwart! Uma das unidades usou toda a munição. Avança! 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 Estou preparado para a batalha! E lá vamos nós, mais uma vez! trazendo esquadras e agora vou fazer o imaginável, levantar uma esquadra no Atlântico Muitas unidades, vou dar uma recuada vou dar uma segurada aqui enquanto aquela legião não vem, vou limpar a área é diferente da outra que eu tinha um grande índice de perder, essa eu tinha um índice de ganhar segurei eu com esse exército da Burrigala rapidamente acho que faço o refreshment dele e aí e aí Encontrando apoio. Talvez você possa sentir a urgência. Não me interessa isso. Peguei a tempo. Obrigado. Esperei grande parte do exército. Saiu mais uma legião e dessa vez já vim direto pra cá. Tropas e mais tropas. Então galera, é isso aí. Um forte abraço e se inscreva no canal do Ares. Fui! Tchau! 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 Tchau!